Leão de Santa Cruz do Rio Pardo Vitor Manuel Dias foi quinto colocado na temporada do ano de 2021 Vai numa máquina do André e do Serginho de Mogi Pronto, foi por cima da coisa americana Olhou, pensou, calculou Abriu, a canção esmude, o garoto puxou pra cabeça E aí, Arturo Nuros É máquina do André de Mogi É o fogo cruzado, foi embora O violento Rogério Pante do André de Mogi E touro fogo cruzado, máquina Touro duríssimo, touro complicadíssimo do André de Mogi Que puxada forte que deu ali no Vitor Manuel Dias Felizmente o Vitor se apresenta de capacete Nada de mais grave aconteceu Mas saiu duro demais o fogo cruzado hoje O web internet vai lançar, o web internet está no troque Está no troque, o boiadeiro Pronto, vai embora, vai embora O sal do Luciano, tudo ou nada Vai embora, menino Pessoal calculou, vai lançar Vai por cima, vai embora Aqui eu vou agora, olhou Pessoal calculou, explodiu Explodiu, balançou Aí, nossa senhora, pula fora E touro duro, Rogério É o manchão, manchão do Marcelo Castro O José Felipe é um dos estreantes classificados do radar no ano de 2022 Desculpa, Oswaldo Luciano é um dos estreantes classificados pelo radar Olha que puxada fortíssima que ele tornou Touro duríssimo, está ali o João no CD E a companhia do Marcelo Castro de Morragudo fazendo bonito na pista Quero, se for então, é dentro de profissional do rodeio Como não, só viramos esses dias atrás Agora ele vem pra viajar no touro complicado pra ele É o touro coração de Ota, no metro de Taquaritinho e do Cássio Mas se for a ele, é Arthur Antônio, ele é Arthur Antônio, ele é o São José Agora chegou a sua hora, agora chegou a sua vez Tá tudo bem lá? Tomou um pisão de raspão ali na saída, ó Vocês vão poder perceber que ele vai... É bom chamar assistência, Rogério Vai deitar por cima do touro Olha uma olhada, ó Canhoteiro que é O touro coração idiota O touro bom demais da companhia do Netinho de Taquaritinga Vai na contramão Olha como é que ele busca o touro O touro joga pra fora, ele joga pra dentro Foi bem na primeira e na segunda rodada Mas depois ele começou a entortar o corpo, ó Pra não tocar no touro Mas ele toca, deita por cima do touro Quando cai por baixo, ó Dá uma olhada que ele vai tomar um totózinho ali de raspão, né O touro jogou ele pra baixo Felizmente de colete, salva-vidas, de capacete Hoje não deu pro Arthur Antônio ali Deu o touro coração idiota É máquina de pulo do Netinho do Cássio Se você visse alguém beijando o amor da sua vida Você vê... Ele sabe que é o momento, olha na cabeça do boi Vai expectativa, é grande, fala com os companheiros Na primeira noite de festa, ele vem no top 5 Olhou na cabeça do boi, que viu a porquera Vai buscar, vai vir na esquerda O touro jogou, abastou da corda Perdeu o território do terceiro Torinho Cama Fria, estou bom demais Entrou na esquerda, na mão do Afonso Tinha tudo pra fazer uma grande apresentação Mas desperdiçou a oportunidade na máquina do touro Cama Fria Toro da companhia FPM do Filipinho do Tato Que vem lá das Minas Gerais Ele vem lá de Camanducaia E o Afonso desce antes dos 8 segundos E não é avaliado Festa do Peão de Santa Cruz do Filipardo É outra pedreira, é outra máquina A burguesa vai lançar a boiada Se eu não beber, eu fico antes social Agora a viajou, autorizou o boi Garanto, sensacional, deixa rodar Lindo, administrou Rema, vai parando É sensacional, segura, pode pular Torci muito pra parada do Bruno Bruno, um garoto que já foi campeão juvenil de Barretos Vem de volta ao nosso circuito Rancho Primavera Tem um talento incrível pra montar em touros Ganhoteiro dos bons Toro carcereiro Olha que touro de show da companhia do André e do Serginho de Mogi A competência do cowboy de Álvaro de Carvalho Deixa o braço a meia altura Olha a técnica dele O estilo dele montar em touros A maneira como ele escora a perna ali Escora na direita e o braço sem se expor demais Olhando fixamente na cabeça do touro Faz uma grande passada Grande apresentação no longo do touro carcereiro Juntos, na maior de todas Festa do Peão, em Santa Cruz do Rio Pardo Se prepara pra viajar o Fabrício Gomes Costa Fabrício Gomes Costa, o representante de Cuiabá Paulista Se prepara pra viajar no touro blackout É o blackout do Tidinho da Califórnia Vai simbora o menino Olha, abrindo o portão, você se bateu pra ele Na sua puta espichada, agora vai aprumar e vai rodar Ele vai entrar na sua mão, entrou, joga o braço lá atrás Ah, não tá ali, não deixa ele te engolir não Ah, meu Deus do céu O que é que pode, Rogério Cártio? Ele comemora Olha que passada complicadíssima de Fabrício Gomes O competidor de Cuiabá Estouro faturou o melhor touro na etapa realizada lá em Avaré Máquina de pulos da Companhia Califórnia Touro muito forte, touro grosso demais E ao abrir a porteira, touro vai dar seta na esquerda Na mão do Fabrício E ele é um dos mais competentes da atualidade no Brasil Dá uma olhada, canhoteiro Vai jogando o braço no finalzinho Estouro dá uma puxada fortíssima Mas foi em cima dos oito segundos Sinal de positivo de Rafael Moura E o competidor de Cuiabá Pausista vai ser avaliado O XC é o Oringos do Moscou E acaba de assumir a terceira posição Boa, Fabrício 88,25 pontos Agora vem Murilo Henrique Oliveira O Editaneira Barrentos É touro deseja a boiada do André de Mogi É outra pedreira, Rogério É outra máquina, avião dentro, é motor e é o Zé em touro Abriu, abriu, abriu a canção A viaja o garoto, aperta o mão E aperta, aperta, vai parar Sensacional Administrou Segura, segura, segura Nós vamos a pedido de Rafael Moura ao VAR 7.86 Daí Murilo Henrique Sobrinho do Kenny Roger de Oliveira 16 anos de idade Com certeza faria uma das melhores da noite Vamos ao VAR do Circuito Rancho Primavera Momento onde a gente confere Se deu tempo ou se não deu tempo A gente tenta buscar o melhor posicionamento Para saber a montaria do Murilo Henrique Se deu os 8 segundos Rafael, positivo Deu positivo para um menino de 16 anos Ele é o atual campeão aqui em Santa Grande do Rio Pardo Ele vai numa máquina, ele vai no Major É o Major É o Major Abriu, cortando o empoloro Que é o Major Olha só O Major Que foi no joelho Balançou Em fronte Contra o mundo Funcionar Olha só Na mão dele Jogou no caço Jogou no estilo Trabalha bonito O menino Aciona Na roção Boca de vulcal Que ginetia da Rogério Pátio É meu parceiro Boca E aí Rodrigo Que passada perfeita do Biribili Atual campeão de Santa Cruz do Rio Pardo Foi a bordo de um touro que já se apresentou na final de Barretos E que exibição Touro que ergue muito a garupa E vai projetando o corpo do Biribili para frente Mas ele usa o joelho Consegue achar o centro da montaria Faz uma grande passada e com certeza vai conquistar uma das maiores notas até o momento Eu vou mostrar no sistema de imagens como é a avaliação do rodeio São dois juízes Cada um avalia Animal E o competidor Então são quatro notas 50% dos pontos vai para o animal 50% dos pontos vai para o competidor 89,65 pontos Atenção seta